Música E aí pessoal, professor Clóvis aqui Como vocês solicitaram, eu fiz a versão ultra, ultra, mega, dumper, champer Sei lá como que eu vou chamar, simplificada do Bella Shaw Quem perdeu as aulas de solo, aparece aqui no balãozinho as aulas anteriores Veja lá os detalhes de solo E o pessoal pediu agora a batida mais chifrinha possível Então tá aqui, eu vou explicar os detalhes Vem comigo, porque no final do vídeo eu vou dar uma batida um pouquinho mais sofisticada Tá, essa realmente é a mais básica Mas eu vou ensinar você a colocar um balanço, um molejo assim Pra deixar o negócio mais tchan, mais agradável Vem comigo agora e não perde nenhum detalhe Saiba o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Isso! Ei, Zil, siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube Olha aqui O grande macete da música é você perceber os padrões Toda vez que eu tenho a corda de Lá menor Eu quero que você chegue aqui, ó Dedo 1 aqui Dedo 3 aqui E dedo 2 aqui Eu produzo Lá menor Tá? Quando eu for fazer o A7 Eu simplesmente coloco o dedo 2 aqui, ó Deixo o dedo 1 fixo E só faço esse movimento, ó Tá certo? Aí depois eu tenho o acorde de M O Ré menor Que eu coloco assim Dedo 1 aqui Dedo 3 aqui E dedo 2 aqui Professor, eu posso tocar o dedo 3 pelo dedo 4 assim? Pode Pode Tá certo? Esse é o DM Esse é o Ré menor E o último acorde é o EM Aliás, o E Que é o Mi Mi maior Dedo 1 aqui Dedo 3 aqui E dedo 2 aqui em cima Esse é o acorde de Mi Certo? Presta atenção na mão direita É aqui que tá o detalhe Eu estou fazendo o acorde de AM De Lá menor na mão esquerda Eu toco o polegar Na quinta corda E aqui eu toco Indicador na terceira Médio na segunda E anular na primeira E puxo assim, ó Então eu faço assim, ó Uma batida em cima Com o polegar Outra batida embaixo Com os três dedos juntos Uma batida em cima Com o polegar E uma batida embaixo Com os três dedos juntos Fica assim, ó Só isso Aí eu vou para o acorde De Lá com sétima A7 Mesma coisa Eu faço aqui, ó Polegar na quinta E todos os dedos Umas três cordas de baixo Fica assim, ó Aí eu vou para DM O Ré menor Aí o polegar bate na quarta Corda E puxo todos os dedos embaixo Assim, ó Aí eu tenho a corda de E De Mi maior Eu faço o polegar na sexta E todos os dedos aqui embaixo Puxo Um Dois Três Quatro Olha aqui para mim É Só isso Tá? Eu coloquei A tablatura com o solo Que eu usei das aulas anteriores E você vai vendo Conforme o acorde que aparece Conforme a cifra O padrão é este Tá certo? Eu vou te mostrar agora Um outro macete Vem Chega aqui Esse macete vai dar mais balanço Para a música Eu vou tocar a música com balanço agora Olha aqui O que é o balanço É como se eu limitasse um contrabaixo Com o dedo polegar Tá? É uma das técnicas do fingerstyle Tá certo? Em vez de eu ficar fazendo assim, ó Tenta ouvir o contrabaixo Que eu estou fazendo aqui com o polegar Percebe? Devo para Lá 7, ó Devo para Ré menor Aí vou para Mi Ele cria um certo balanço Ele deixa o ritmo um pouquinho mais interessante Tá certo? Eu vou tocar com o balanço Aí eu vou detalhar os detalhes do fingerstyle Da mão direita Vamos lá, então Com muito balanço Viu que legal que ficou? Professor, mas Tem um outro clima para a coisa Você veja que interessante São coisas simples Que na mão de quem sabe fazer Vira ouro, ó Fica interessante mesmo Chega aqui, ó Chega aqui Olha aqui na minha mão direita Estou fazendo Lá menor na mão esquerda E o padrão anterior era assim, ó Certo? Agora você vai alternar o polegar Primeira vez você faz aqui A segunda vez você faz o polegar na sexta Esse é o padrão, ó Vou fazer o Lá 7 Antigamente nós tínhamos feito assim, ó Agora você vai fazer É só acompanhar pela tablatura Depois nós vamos para o Ré menor Nós tínhamos feito Agora você vai fazer o balanço, ó Depois vamos para Mi maior Nós tínhamos feito só assim antes, ó Agora nós vamos fazer Polegar na sexta E polegar na quinta Fica assim, ó E olha aqui para mim Isto é extremamente fácil Só depende de um pouco de treino Eu quero saber o seguinte Está fácil essa aula? Está acessível? Se você não está conseguindo acompanhar Eu aconselho que você faça o meu curso de ritmos via WhatsApp É um curso direto ao ponto Sem teoria, sem enrolação Para você aprender rápido Você está afim de aprender solos De uma maneira rápida, objetiva Direto ao ponto? Faça o meu curso de solos via WhatsApp Eu tenho também um curso online O Solano Começa O curso profissionalizante Onde eu vou mais a fundo Não é um curso tão superficial É para quem está afim de uma pegada mais forte Mesmo, mais violenta Eu aconselho Que se o teu lance for solo Que você faça esse curso Está certo? E a grande novidade É que nós estamos chegando Quase aos 85 mil inscritos E chegando aos 85 mil inscritos Eu vou sortear Para quem deixou o comentário na descrição Dois CD-ROMs Dois Duas videoaulas de minha autoria Com mais ou menos 200 horas de atividade Cada videoaula Então se você não está inscrito Se você ainda não deixou o teu comentário Deixe o comentário no vídeo Está certo? Que eu vou ter o prazer de sortear para você Quando chegar aos 85 mil inscritos Então me dá a força Se inscreve no canal E principalmente Ajuda a expandir o canal Fazendo compartilhamento do vídeo Mostra esse vídeo para o teu amigo Que tem dificuldade com ritmos Com solos Que eu vou ficar profundamente agradecido E lembrando a galera Que eu estou dando aulas presenciais em Curitiba Procura o pessoal do atendimento Porque as vagas são limitadas Já foi feito o sorteio dos dois óculos da Vise Possivelmente o pessoal já esteja recebendo E eu vou divulgar os vencedores Nos próximos vídeos E eu quero saber o seguinte Você acha que eu devo continuar postando Solos simplificados? Se você quer que eu simplifique no solo Deixe nos comentários A música que você tem interesse Que eu estarei fazendo com o maior prazer Estamos combinados? Até a aula que vem Se Deus quiser